Oi meninas, que estão tudo, tudo jóia? Então olha com quem está aqui comigo hoje. Esse famoso óleo de coco para hidratar os cabelos. O que vocês acham? Já ouvi, vocês escutaram bastante sobre ele? O que vocês acham dele? Será que funciona? Será que não funciona? Pois é, estou eu aqui. Vocês podem ver que eu já usei o meu óleo de coco, né? Super bom. Aqui está frio, por isso que ele está denso. Mas eu sei que muitas meninas não vai ser tão calor, ele fica líquido, bem óleo mesmo. Mas eu acho bem bacana falar sobre ele, porque eu tenho usado e eu tenho gostado muito, muito, muito. E eu acho que é importante porque ele é um BBB. É um bom, bonito e barato, né? Na verdade é um bom, muito eficiente e barato, tá? É um método, na verdade, que ficou famoso, não vou dizer que foi recentemente, já faz um tempo. Mas que eu só virei adepta agora, porque eu tinha vários cremes, estava testando e blá blá blá. Então, primeiro, que tipo de óleo de coco? Eu comprei um de cozinha, na ala de óleos vegetais, óleos minerais, óleos de todos os tipos, tá? Esse aqui é daqui, mas é um cooking, cozinê, nananã. É um óleo de coco até orgânico. Eu paguei aqui 9 dólares, mas eu tenho uma amiga que pagou 5. E, enfim, não tem que ser produto de na casa de beleza, não. Você compra no mercado mesmo, tá? Talvez no mercado público, eu não sei como é que tá no Brasil pra achar. Mas não tem que ser em casa de cosméticos, não. Por isso que eu acho que é bacana, porque, olha, veio aqui quase... Ai, quase 500 gramas, quase meio quilo. E, nossa, vai durar eternamente. Porque ele é um óleo, então, assim, um pouco rende muito. E como é que a gente tem usado? Então, vamos lá, que eu vou fazer uma parte do método com vocês. Mas eu só quero falar das três opções de uso. Primeira opção, passar no cabelo, fazer uma touca, né? Fazer um coque, esperar meia hora, 45 minutos e lavar. Que é o antigo banho de creme, só que não vou fazer banho de creme com óleo de coco. Você pode usar pra finalizar com... De duas maneiras. Você já tá com o cabelo seco, e aí você sentiu que tá meio frizz. Você bota um pouquinho na mão, bem pouquinho, e aí você... No meu cabelo enrolado, então eu já faço um... Dou uma amassada nos cachos. Mas eu tenho uma amiga que a gente já postou na nossa página de Facebook, a Kie, que ela tem cabelo liso, liso e grosso. E ela usa nas pontinhas pra dar uma definição, sabe? Pra não ficar muito espetadinho. Fica super bom. E uma outra opção que dá pra se usar, que eu acho, assim... Enfim. É com o cabelo molhado. Pois é, mas aí não é pra todo mundo que pode usar isso, tá? Por que que não é pra todo mundo? Porque às vezes tem meninas que precisam, tem meninas que não, talvez fica meio oleoso. Enfim, no meu ficou ótimo. Então, eu uso ele como creme para pentear. Pois é. Então, no cabelo molhadão, lavei e tudo mais. Depois do banho, eu passo um pouco do óleo de coco. Dou uma amassadinha e deixo secar naturalmente. Fica super bonito, tá? Então, são três opções. Eu acho que é super eclético. E eu acho que o bacana é o seguinte, dá pra dividir com as amigas, né? Porque vem tanto, tanto, tanto. Dá pra dividir, né? Às vezes não tá com muito dinheiro pra gastar e tudo mais. Eu aqui hoje vou fazer com vocês, que eu vou fazer meu banho de creme. Então, eu vou começar a passar o meu, pra vocês verem, né? O que que eu faço, o meu procedimento. Nem é nada demais, gente. É coisa básica. O meu aqui, ó. Ele tá denso, né? Você pode ver que ele tá mais... Quando eu espalho na mão, ele vai virar um óleo. Ele desaparece. Tem gente que prefere colocar um pouquinho no micro-ondas. Tá? E aí ele vai virar um óleo. Tá? Aqui já virou óleo, óleo, óleo. Então, eu pego mechinha por mechinha. Não pego mechas muito grandes. Eu cuido porque... Na verdade, mentira. Eu não cuido. Porque o meu cabelo é seco. Eu posso passar na raiz, que não vai dar problema nenhum. Mas eu recomendava que você não aplique na raiz. Que aplique ali, dois dedinhos da raiz, tá? O importante é você fazer uma massagenzinha pra que o óleo realmente aqueça no cabelo e hidrate o seu cabelo, tá? E aí você vai fazendo em cada mechinha do seu cabelo. Uma coisa que é bacana. Comentar enquanto eu tô fazendo aqui, ó. Bota mais um pouquinho. Esquenta na mão, né? É... O seguinte. Tem meninas que começaram a fazer uma vez por semana a hidratação com óleo e o cabelo ficou muito oleoso. Então, você vai ter que entender como que você vai querer usar o seu óleo de coco, tá? Pode ser de 15 em 15 dias. Pode ser uma vez por semana. Eu tô usando direto. Porque meu cabelo é muito seco. Muito... E aqui tá muito frio. Então, deixa o cabelo mais seco ainda. Então, eu acabo usando todos os dias. Se você fizer a primeira aplicação, faz a aplicação tradicional como eu tô fazendo agora e sentir que ficou muito oleoso, numa próxima vez você pode dar uma misturada. Não usa o óleo de coco puro. Você pega um condicionador ou até um creme que você comprou pra... Tipo, aqueles portões grandes econômicos. Mistura metade óleo de coco, metade creme. Ou ainda, comprar aquelas amporas nutritivas que tem vitamina A, vitamina B, vitamina de tudo. Queratina. E misturar. Então, também vale porque você não deixa puro óleo, sabe? Você vai fazer, na verdade, meio a meio. E aí, também dá pra aplicar e tudo mais da mesma maneira. Claro que todas essas maneiras são pra fazer o que eu tô fazendo agora. Uma touca, né? Que nem a gente chama. E não posterior, né? Com creme pra pentear ou alguma coisa assim. Enfim, meninas. Fica muito bom. Eu tenho adorado. O custo-benefício tá muito legal. Claro que tem pessoas que, por exemplo, tem grana pra comprar cremes maravilhosos, excelentes. E realmente vale a pena investir num creme super bom. Mas se você tá com um meio apertado, não podendo comprar uma coisa tão cara, vale a pena comprar o óleo de coco, porque realmente tem uma eficiência muito bacana, tá? É uma experiência de engordar toda cebózinha aqui. Mas eu passo no cabelo inteiro, faço um coque, espero, vou fazer alguma coisa em casa, né? Vou ler, vou ver televisão, vou ver novela. E depois eu tomo banho normal, lavo com shampoo, lavo com condicionador. E aí, no final, dou aquela finalizadinha só com um pouquinho pra amassar os cachinhos pra ficar bem bom o cabelo. Mas, ó, ele fica oleoso, né? E aí a gente faz o coque e espera. Beleza, espero que tenham gostado. Eu tenho gostado bastante desse procedimento com óleo de coco. Se vocês não seguem a gente ainda no Facebook, segue a gente lá, testo tudo, te conto depois. A nossa amiga aqui já escreveu, ó, tem cabelo liso e grosso. E ela também já usou óleo de coco, tem a experiência dela lá no site, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!